Olá, Margarida, e agora ontem-nos para nos situarmos nas atividades que desenvolvemos, certo? Então nós ficamos reunidos, já acho que um conjunto, onde é que local? Tá, onde é que local? Fiquei-se com dentro. Diz. Diz. Diz que é novo. Mas qual é o livro? Mas tu não conheces esse lugar, como nos dizem? Sem memória. Diz, diz. Sem memória. Sem memória. Olha, o que é que tu lembras dessa altura? Olha, posso falar da memória, Dina? Podes lembrar de lembrar de todos os que temos? Tivemos aqui numa sala de todos os tempos. Sim. Tivemos a ver as jornadas. Tivemos a ver as jornadas. Quem? Tivemos a ver as jornadas. Tivemos a ver as jornadas. Querias dizer as carteiras, não é? São mais duas, não sabes da sua escola? Então. Existe mais? O que existe mais? Também Tivemos a ver algumas fotografias. De quem? Uma chave de todos, por favor. Também Tivemos a ver as fotografias de toda a data. Que é o que se desenvolve. Também Tivemos a ver os livros de falta de Estado. Nós índios devemos a fazer do outro. A chamada para o que é a chamada é de luz. É de luz? Sim. O que é isso? Hoje eu quero dizer que esse poema foi feito por um senhor da vossa comunidade, o senhor Daniel Chaves, que nasceu esse poema no início, quando outros tempos tem uma hora de explicação que é inútil. E o que está a me dizer? Porquê é que falaram esse poema? A palavra só de uma professora. Era professora ou era professora? Professora. Também a palavra de meninos e meninos. Meninos e grandazas. Meninos e grandazas. A palavra é a palavra de meninos e meninos. É a palavra de meninos e meninos. E os sapatos. É uma das coisas que eu acho que existem para viver a nossa professora. Estás lá muito bem, os homens que eu passei no encontro, mas tu estás muito em cima desse acontecimento. Estou aliada. Estou aliada. Estou aliada. É uma de aquelas crianças que tinham mais coisa sanitária, não é? Como assim dizer, vinhos rapazes, eram aqueles que não tinham tantas condições, não é? Por exemplo, eu falava lá de um choque, não era porque passava, etc. Muito bem. Ora, há alguém mais de vocês que quer falar sobre os termos? Haciam atruques? Já, já. Mas o grupo era coisas que não tinham tantas condições. Coisas que não tinham tantas condições. Haciam jogos? Jogo de galeras? Sabe a gente jogar esse jogo? Sabe a gente jogar esse jogo? É amigo. Sabe a gente jogar esse jogo? Sim. O jogo das pedrinhas? O jogo das pedrinhas, não é? Quantas pedrinhas eram? Cinco. 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 E vocês gostaram de fazer este jogo? Sim. Sim, sim. E apagaste a ver aqui um joginho desse, não é? Não. Foi fácil ou difícil fazer esse jogo? Difícil. Por quê? Porque era difícil achar, e... 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 Já não, não, não o aleijávamos. N golejávamos. Por exemplo, aquelas pedrinhas, eram pedrinhas... eram umas coisas especiais, feitos com areia. Já não muito aleijávam. Por exemplo, quando fomos lá na escola, queríamos lá... tudo chamá... O que é isso? É a hora da minha professora, a dona Dina, com muito tempo mesmo, com muito carinha. Ora, só aqui o nosso amigo Rodrigo. Vamos lá Rodrigo. Olha, quem é que queres falar? Quem é que queres falar? Quem é que queres falar? Diz lá. Diz lá. Sobre as jardinagens que vocês também não fizeram jardinagens, não é? O centro, uma das atividades que vocês faziam. Lembra-se. Dormes à terra. E vocês acham importante? Sim. Trabalhar em uma natureza. Sim. Antigamente, os alunos ajudavam-nos na vida da escola. Vocês gostavam de ajudar na nossa escola? Eles também haviam alunos que não haviam ir na escola. Ah, muito bom. E vocês acham importante a comunicação com o ambiente? Sim. Sim. Em casa. Há essa preocupação? Sim. O junto. Sim. E gostas? Gostas. 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 E os lavores? Qual o seu tempo? Quem é que esteve a fazer? A gente vai dar uns bandidos na agulha, na linha, na retóide. Se estiveram aqui. Não importa. Não faz salão. O que é que fizeste? O que é que fizeste? Estou. A gente vai dar uns bandidos na casa? Muito bom. A gente vai dar uns bandidos. Espectos? Em casa a lasci brit Aquele jogo que toca a limpar os eventos. E a tira, o seu lobo que é? Que é sobre ele. Que é sobre o sol e o suco. O que? O sol. A tira, o sol. O sol. O sol de a tira. A tira da casa. O sol. Mas cada vez só a ferramenta era de dúvida, mas se fossem imóveis. E se a gente pôssemos na Casa Vermelha, ficavam, o plano não se jogava. E se ganhava essencialmente com o quê? Com os raios juntas à igreja, e com a ferramenta água. Com o cuidado, com o cuidado, com o cuidado, com o cuidado. Tem todas as situações, mas durante o tempo, temos de proteger a nossa terra, com esses raios, não é? Temos de proteger a minha, conectar os conhecimentos, e a terra, e a terra, e a terra, e a terra. E a terra, e os jogos, e a vida, e a vida. E a terra, e a terra. E assim, no Drive, e otir, caيرة... E aличias, no Facebook. Ok. Há uma ideia. E quem sabe a Ana, vai ser como se chama? Quer uma empresa? Não quero ver. Não quero. Você acha que nos criam? Sim. Nos criaram muito e wanted? Sim. Estou vendo os gismos. Estou vendo os gismos. Fim para o rondeiro? Fim para o rondeiro! Sim, não vou fazer o rondeiro. É mais trocadilha? Sim. É mais trocadilha. Nossa! Quero trocar. Olha, vocês estão no ponto de vista. Só os olhos que vocês viram agora, são iguais até os experimentais acontecendo. Não. Por que? Quais são os rimpensos? É... Cantinho. Não, não, não. Não, não. Vamos lá. E a espada do palco. É a espada do palco. E a espada do palco. Obrigada. Sim, só em mim os teus pais venham da tua escola e da escola, o que é com eles? Eu gostava de me dizer com os avós, porque é muito importante. Obrigada.